Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, demorou, demorou, pega o trampo lá, deixa eu pegar meu carro aqui que eu vou atrás de você, deixa eu pegar meu carro aqui, tranquilão, se você não viu o último vídeo, tem que ver pra você entender, hein, mano, já comprei o carrinho, deixa eu pegar aqui meu carro, é o F3, não F2, F2 também não, é no celular animal, esqueça tanto o botão, véi, aqui, riondar e spawnar, aí ele aqui, tiozão, meu carrinho, meu ix35, pá, mano, pra quem também não viu o vídeo anterior, eu recebi donation aqui no servidor, tá ligado, olha o tanto de dinheiro que eu gastou, mano, 705 mil, véi, 705 mil, véi, eu não sei de onde que apareceu tanto dinheiro aqui, véi, o cara vai fazer o seguinte, ô, pô, como é que, como é que, o cara vai pegar o trampo de leite, ele vai pegar os baldes de leite e vai me vender, aí com isso eu vou poder vender os baldes de leite e vou ganhar XP com isso, mano, você pode ir que eu vou atrás de você, pode ir indo aí, ele vai indo lá e eu vou atrás dele, né, demorou, eu também vou, também vou, quase que bate no carro dos caras, caralho, esse cara ali é mafioso, deixa eu vir por aqui, pá, também vou encher gasosa, nossa, meu carrinho tá top, olha meu carrinho top, caralho, mano, o FPS aqui no servidor tá, tá daquele jeito, hein, mano, ruim, tem muita gente, é 140, provavelmente o servidor não aguenta isso, por isso tá dando isso, eu já vou encher logo meu tanque ali, véi, ó, tem uns caras ali, opa, que que é, falei, 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 não, não, vamos lá, vamos lá, é, você que sabe, você que sabe, você que sabe, ah, ele que sabe, né, tio, eu tava querendo comprar, é, é, bom que eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu vou pegar o leite e essas paradas, né, se você quiser comprar, pode comprar, véi, isso aqui já encheu, eu não tô vendo, agora eu não sei o que ele vai querer fazer, deixa eu ver, vou te levar no leiteiro, demorou, bora lá, bora lá, bora lá, vai me levar no leiteiro, então, bora lá, vamos seguir o cara aqui, ele vai fazer o leitezinho, pá, minha gasolina já tá cheinha, meu carrinho já tá no pá, meu carrinho já tá de boa, tamo cheio da grana que eu não sei como, senta o pé aí, irmão, pode sentar o pé, o cara parece que tá tirando o pé, tio, eu tô, eu tô tendo que tirar o pé aqui, que senão já era, epá, porra, freou, 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 aqui já é um localzinho, provavelmente, ali é da vaca, é da vaca ali, na esquerda ali, ó, ó, os mano aí só, só de carrão, tio, só de carrão os cara, hein, tio, ó, chegando aqui no local, mano, um FPS, se tiver ruim no vídeo, não tem culpa não, tio, deixa eu deixar meu carrinho aqui, pá, como é que tranca? Vou esperar o cara chegar, velho, demorou, 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 o cara, ah tá, você vai comprar do cara, né, então é aqui que pega o leite, né, deixa eu ver no mapa, onde que pega, cadê o mapa, cadê o mapa, cadê o mapa, eu nem sei onde eu tô, cadê eu, cadê eu, ali, ah tá, dando o coraçãozinho, ah, pode crer, os cara pegando leite de vaca aqui, ó, até que tem, mano, e não tem no GTA V, velho, ah, mano, isso aí disso não, tinha o cara aí que tá querendo comprar aí, ó, nossa, tá devagado aqui, velho, ah, aqui, ó, deixa eu ver, ah, aqui compra os baldes, depois vai ali e pega o leite, pode crer, pode crer, entendi, mano, que que é o filha da puta, que que cê quer? Aqui, ó, quer comprar um leitinho aí, não? Ah, sei não, o cara aí que tá querendo comprar, quantos leites cê tem, quantos leites cê tem? Ah, deixa que eu compro logo, já que é pra mim mesmo, 100? Ah, 6 baldes, porra, eu tô querendo uns 50 ou 100 aí, sei lá, mano, porra, vai pegar leite, tio, vai, vai moer aí, vai moer cana, pegou o dinheiro aí, chegou o dinheiro aí? Demorou esperar o cara aqui, tá, já não, caralho, chegou o moné aí, chegou? Quem é que tá falando, tio? Olha o leite, uns 20k, cara, eu mandei ele na tua conta aí. Ah, o cara ali, ó, 50 baldes, 100k, tá, o cara tá comprando o leite, eu vou comprar pro 100k do cara de volta, mano, já que ele tá fazendo RP com o cara ali. Falei, falei, bota, bota o 100k aí mesmo que eu vou comprar pra você, calma aí. Foi pro cara, será? Que eu tô com o dinheiro aqui ainda. Chegou aí, mano, o dinheiro pra você aí? Ah, como é que... Ah, tá, chegou não, calma aí, que eu vou te passar aí, então. Ah, agora como é que passa pro cara? Transferir. Oi, irmão, você pode passar sua identificação pra mim? Fazer o RP certinho. Demorou, demorou, demorou que eu vou te mandar aqui, então. É quanto? Qual o valor? Qual o valor que tem que te passar? Deixa eu depositar aqui esse dinheiro que tá na minha mão. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, essa mulher aqui, né? Aí quando eu entro de novo, meus itens multiplicam. Os itens que tá no inventário, pô. Pode crer, pode crer. Deu... Consegui... 18 mil com leite? Comida, mal de leite, kit... É, agora dá pra pegar, agora dá pra pegar leite da vaca agora. Agora já consigo pegar leite da vaca. O que que é isso aqui, mede kit aqui, mano? Acho que eu já tenho. Eu tô machucado? Não tô machucado, tio. Tô tranquilo. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, mano. Tá doido, tio. Deixa eu comer isso aqui. Ó, irmão, valeu pela ajuda aí, mano. Valeu pela ajuda aí mesmo, velho. Qualquer coisa aí eu entro em contato com você de novo, velho. Demorou, demorou. Valeu aí, velho. É nóis. Aí, caralho. Agora a gente tá level 5. Agora level 5 a gente já pode fazer algumas coisinhas. Igual o leite ali, né, mano? Só que a gente tem que pegar o trampo de leite. Deixa eu entrar no meu carrinho aqui novo. Deixa eu ver se tem como tunar ele, velho. Deixa eu sair desse local aqui agora, velho. Vamos sair desse localzinho aqui do leite. Paipu. Já tá level 5 com um ix35. De boa. Agora eu tenho que voltar lá pra cidade, velho. Voltar lá pra cidade. Cadê? Como é que volta pra cidade? Sentar o pé aqui, tio. Não tá fazendo nada. O carrinho do cara ali não é muito bom, não. Caralho. Por isso que é caro pra pôr, mano. 50 baldes, 100k, mano. É só pra poder ganhar XP mesmo aqueles baldes, velho. E eu passei direto, né? Não passa direto, não. Ah, é sim. Dá pra chegar lá também. Ô, 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 amigo. Fala aí, irmão. E aí, mano? De boa? Tranquilo. Então, mano. Ô, que isso, velho. Tô no cara rudo, cara. Então, velho. Eu tô fazendo um investimento aqui na cidade, velho. Tá ligado? Opa, mano. Meu nome é Jeremias. Qualquer coisa dá um toque aí, mano. Então, velho. Ô, eu tô fazendo um investimento aqui na cidade, velho. Tô querendo... Tô... Tô cheio de carro, velho. Tô querendo vender. E aí? Ah, mas aí não tem como, mano. Eu já tô com dinheiro, já tô com um carrinho aqui já, tio. Que eu queria, tá ligado? Então, aí, ó. Eu tenho... Tenho três motos pra vender. Um Mustang. E um... E um carro igual ao seu aí, ó. Ah, mas aí pra que esse tanto de carro, mano? Eu não preciso disso, não, tio. Só com esse aqui já dá de boa pra mim, mano. Então, aí, ó. Aí eu tenho essa arma aqui, ó. Tá ligado? Essa arma aqui. E tenho... E tenho... Tenho... Um taco de bêlebol. Aí, ó. E... E a quanto que tá essa espada aí? A espada, mano. Eu faço baratinho pra você, velho. Quanto? Faço... Duzentos real, velho. Mas essa espada aí, se a polícia me pegar, como é que fica? Tranquilo. Tranquilo. É só evitar que os homens te peguem, velho. Aí não dá, irmão. Aí não dá. Caramba, é uma parada que os homens pegam. Os policiais tão... Aqui, ó. Eu tenho uma faquinha aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui no mochila. Caramba, o cara tem tudo naquela mochila dele ali, né? Porra. Essa aqui, ó. Essa aqui dá pra esconder. Ah, pode crer. E quanto é que tá essa faca aí? Essa aqui tá... Sem real, velho. Sem real. Porque acho que ela é toda resistida. Ela é... Mas e esse... Essa faquinha não tem veneno, não? Tem veneno, não? Essa faquinha? Tem não. Tem não, tem não, porra. Ai, não dá, mano. Sem veneno não mata, velho. Essa faquinha aí, velho. Não mata, porra. Sei lá, hein, tio. Acho que vou deixar essa porra pra lá, mano. Não quero mexer com essa parada agora, não. E aí? Dá uma força aí pra nós. Tu sem... Tu... Deu um investimento aí, tá ligado? Vender uma arma mais barata. Então, velho. Também eu tenho uma 12. E tem uma... Pra mim não dá, irmão. Pra mim não dá agora. Não quero mexer com essas paradas agora, não, tio. Não. Tranquilo? Então, beleza, velho. Valeu, valeu, mano. Qual é o nome? Qual é o seu nome mesmo? Jeremias. Qualquer coisa é um toque aí, mano. Meu nome é Rida, aí, ó. Tô sempre aí na cidade. Tô vendendo arma. Demorou, hein, mas... Eu não entendi que foi a nada, mano. Valeu, valeu. Vamos voltar pra cidade lá. Vamos voltar pra cidade. Eu quero ver se eu consigo tunar esse carro, velho. A gente tá com dinheiro pra caramba agora, velho. Vamos ver se a gente faz alguma coisa com esse dinheiro, velho. Faz esse dinheiro rodar. Eu ainda não sei quem passou esse dinheiro, mas provavelmente vocês viram aí no vídeo anterior, né? Alguém me passou, filho. Eu não sei quem foi, mas alguém me passou. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou? Estou ali, tá? Onde é que faz... Onde que... Tuna o carro aqui, velho? Tuna o carro, tuna o carro. Eu não faço ideia de que eu tô no carro, mano. O que eu vou fazer, vou comprar um... Comprar casa, velho. Vou ver se tem como comprar casa por aqui, velho. Não sei se tem como já comprar casa, né? Será que já tem sistema de casa aqui? Tomara que tenha, tomara que tenha, tio. Cadê, cadê, cadê? Eu vou tentar achar algum cara que venda casa. Deixa eu ver esse cara aqui se ele vende. Oi, irmão. Oi, irmão. Você não vende casa, não? Você não vende casa, não, mano? Eu não, eu tô querendo comprar os brinquedinhos aí que eu tenho, velho. Mas você não sabe onde é que vende, não, mano? Não, velho, não. Demorou então. Informaram sobre isso aí. Pode crer, velho. Valeu, valeu. Então, quanto que o senhor tá comprando? Pô, velho, acho que não tem casa ainda pra comprar, bicho. Tava querendo comprar casinha, hein? A gente já tá com o IX-55, de Buena. Já tamo com o carrão. Agora faltou entrar. Eu vou esperar. Ai, caralho. Vou esperar aparecer alguma ganguezinha aqui pra gente entrar, mano. A gente já tá com o dinheirinho pra comprar as armas, tudo. A gente já tá tranquilão. Alguma coisa que eu não... Que eu percebi. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí que tá chegando aí? Tá chegando na faca, velho. Eu tenho duas aqui na mochila. Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu quero essa parada agora, não, mano. Eu quero essa parada agora, não. Tá louco, mano. Eu quero pegar a polícia agora, não. Ficar preso por causa de faquinha, porra. Aí é foda, né, mano. Polícia tem que ser uma coisa grande, mano. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá a prefeitura? Eu sempre erro, mano. Nesse lugar. Tô na contramão, né. Ah, aqui em cima, aqui. Aqui fica o local de emprego, aqui, ó. Agência de emprego. Aqui aquilo ali. Não, ninguém não. Tranquilo. Aqui eu já cheguei no local. Socorro, tá dentro da minha salta. Socorro, socorro. Trancado. Tentando saltar, tio. Já tranquei meu carro, já, mano. Que se dane, você e ele. Deixou aqui dentro, aqui, pegar o trampo aqui de leiteira. Vem, leitinho. Leitinho. Valeu, irmão. Tranquilaço. Deixa eu ver aqui. Cadê leiteiro? Aqui, a leiteira. Agora sim. Lá a gente tá trabalhando de leiteiro. O cara tá com um radinho de pilha ali, pra falar, mano. Agora sim. Agora o leite é o seguinte. Com um leite, eu vou poder pegar, em vez de vender, eu vou subir de leve, mano. Até desbloquear as paradas lá, ilegal, tá ligado? Olha o porradinho que tá dentro ali, mano. Ó. Eita porra. Ô, irmão. Você tá querendo perder a cabeça, véi? Você é louco? Ô, amigo. Dá uma ajuda, dá uma ajuda, dá uma ajuda. O seu corteiro vai me matar. Que porra é essa, mano? Olha isso, uns casacos que estão quebrando ali, véi. Olha o porradeiro que tá tendo, véi. Meu pai do céu, mano. Se aquele cara bater no meu carro, vai ficar muito sinistro pra ele, véi. Que que tá acontecendo aí, irmão? Essa quebradeira aí, véi. É, né, mano? Ô, amigo, me ajuda, por favor. Tô precisando de saltar aqui, ó. Não, eu tô indo lá atrás, mano. Que parada é essa, tio? Olha que porradeiro louco, ó. Eu não parei porque acho que eu tava com o carro. Ô, véi. Mano, eu não parei porque acho que eu tava com o carro. Que que é isso? Meu carro andou. Quem pediu? Meu carro andou, mano. Ô, pipoco, ó, pipoco, ó, pipoco. Sai daqui, mano, pipoco. Dá nem tempo pra você entrar no carro, calma aí. Cara. Ixi, ixi. Eu vou ali pra parede, amigo. Olha o cara ali. Olha o cara ali com as mãos ali, que anda assaltar, mano. Que porra é essa? Que bagunça, mano. Na frente da prefeitura, véi. Deixa eu pegar o meu carro aqui, tio. Você tá ficando a doida. Maurício, Maurício. Tranquei o carro. Falei, falei. Que isso, mano. Que porra que tá acontecendo, tio? Por que que tá quebrando o carro, mano? Oi? Quer comprar balde de mim? Quero não, valeu. Caramba. Ô, já não me dá uma carona até o link, Diego, não, né? Dô, dô. Mano, que que tá acontecendo que tá quebrando o carro dos outros aí, tio? Dô, dô, dô. Ah, não, não. Aí não. Aí não, tio. Aí, quebra, tio. Porra. Tava só vendo os caras se quebrando ali, pá. Aí o cara vai meio cagueta, mano. Aí não dá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou deixar meu carrinho aqui. Vou deixar meu carrinho aqui. Deixa eu salvar ele. Cadê? Opa. O carro. O veículo. Guarda. Tá. Agora se eu quiser spawnar. Ah, guarda. Tranquilão. Tranquilão. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curtinho. Foi só pra ver o local da vaca, as paradinhas. Deu uma tretinha ali, né? Então deixa aquele likezão. O que que se manda aqui? O que é, irmão? Quer carona? Dá, irmão. Valeu, valeu. 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 Você é louco, tio? Carona. Nem conheço. Então deixa aquele like. Valeu. Falou. E fui. E fui.